Aê, pra tocar no paredão, repertório de carnaval, pra tocar no verão, vai É o Júlio Santos, o cantor vai Vai rebolando um gostosinho pra mim, eu tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho, senta com força, senta no macetinho NK lança pra ela essa treva que é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor, soca com carinho Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Vai entrar na vara, vai sentar na vara, vai entrar na vara, vai sentar Casa, 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 casa do amor De sony para o game, tá do pegado Casa, 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 casa do amor Soca com carinho, soca com amor Alô, Felu, PCRito, meu parceiro, tamo junto Fia de lá tá velho, melhor que tá tendo Vai rei, vai rei, vai rebolando um gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macetinho NK lança pra ela essa treva que é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor, soca com carinho Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar Macaca, 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 Macaca Macaca, Macaca, Macaca Macaca, Macaca Olha que ironia O moleque bravo que nunca se apaixonou Tá gamado na patricinha Mesmo não tendo um centavo e morando no barraco Tenho fé que ela vai ser minha A demora é ela brotar Olha que ironia O moleque bravo que nunca se apaixonou Tá gamado na patricinha Mesmo não tendo um centavo e morando no barraco Tenho fé que ela vai ser minha A demora é ela brotar Ela queria carro Mas eu só tinha um barra que um coração Ela queria o payback que tem condição Mas depois que ela deitou no meu colchão Ela não quer sair mais não Ela queria carro Mas eu só tinha um barra que um coração Ela queria o payback que tem condição Mas depois que ela deitou no meu colchão Ela não quer sair mais não Olha que ironia O moleque bravo que nunca se apaixonou Tá gamado na patricinha Mesmo não tendo um centavo e morando no barraco Tenho fé que ela vai ser minha A demora é ela brotar Olha que ironia O moleque bravo que nunca se apaixonou Tá gamado na patricinha Mesmo não tendo um centavo e morando no barraco Tenho fé que ela vai ser minha A demora é ela brotar Ela queria carro Mas eu só tinha um barra que um coração Ela queria o payback que tem condição Mas depois que ela deitou no meu colchão Ela não quer sair mais não Ela queria carro Mas eu só tinha um barra que um coração Ela queria o payback que tem condição Mas depois que ela deitou no meu colchão Ela não quer sair mais não Romance de maloqueira e patricinha Modelo da modelinha O nosso amor venceu Seu coração me escolhi É o Júlio Santos Girigiriró, piriró, 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 boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Capa a noite vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Tanto coração quebrado, fumando da forte Várias bundas no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fundo um beck com gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveite e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor ou não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer visqueiro Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixou quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma o balão Ficou com o tesão, com o vilho do cordão Nem pense romance, ela só quer tapão Ô tranquilão, fumando do bom por aí Sempre na vibe, não deixa a vibe cair Se quiser colar, vem é só Me seguir, mamá, 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 baby Foda que eu e ela era sal, era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou no meu flow, estilo vetinho e criminal Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer visqueiro Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com o tesão no brilho do cordão E ela só quer tapão Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha quem eu troubei na festinha O contatinho antigo Olha que eu peguei tua amiguinha Não mais falou comigo, tu tá muito diferente Escama, baby Eu tô sendo bem sincero, eu só falo a verdade Eu nem lembro de você, mas meu peru tá com saudade Ele bate, bate na cueca Ele bate doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, bate na cueca Ele bate doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, bate na cueca Ele bate doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, 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 bate Doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, 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 bate Doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate Olha quem botou aqui no pegar O contatinho antigo que eu peguei tua amiguinha Nunca mais falou comigo, tu tá muito diferente Escama, baby Escama, baby Eu tô sendo bem sincero, eu só falo a verdade Eu nem lembro de você, mas meu peru tá com saudade Eu nem lembro de você, mas meu peru tá com saudade Ele bate, bate na cueca Ele bate doido pra poder comer uma buceta de qualidade Eu tô sendo bem sincero E que fala na verdade Eu nem lembro de você, mas meu peru tá com saudade Ele bate, bate na cueca Ele bate doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, bate na cueca Ele bate doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, bate na cueca Ele bate doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, 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 bate Doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, 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 bate Doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, 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 bate Rapaziada do Brega Nogê Tamo Junto R.K.E.S.N.C.E.L.O.R. Rapaziada do Fiat Lota Velha Tamo Junto E porra essa mina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não tem nada sério mano Só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com suas amiga piranha Tudo espelhado, tira a roupa e não se acanha Se passar do teste vamos pra dor de cabana De carro expostivo tentando tirando onda Vamo lá no shopping vou lançar dor de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui No final da noite ela quer ir pra minha cama Manta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança E porra, essa mina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não tem nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronto lá em casa com essas amigas piranhas Tudo espelhado, tira a roupa e não sacanha Se passar no teste, vamos pra dor de cabana De carro impossível, tentando, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dor de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronto lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronto lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronto lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Pronto lá em casa com essas amigas piranhas Pronto lá em casa com essas amigas piranhas Ae! Pra tocar no paredão Repertar de carnaval Pra tocar no verão, vai! É o Júlio Santos É o Júlio Santos O cantor vai É o Júlio Santos O cantor vai Eu vou ficar gostoso E vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso E vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer gamar Eu vou sentar Eu vou sentar Gostoso Você tá, você tá, você tá gostosinho Meu amor na minha pegada piranha só quer sentar pra mim Um baseado e um bequecito Eu brosita ou fique morena delícia Sentando me excita Vou te chamar de vida só não vai se apaixonar Que morena delícia sentando me excita Vou te chamar de vida só não vai se apaixonar Eu vou ficar gostoso E vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso E vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer gamar E vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer gamar Do amor na minha pegada piranha só quer sentar pra mim Um baseado e um bequecito Eu brosita ou fique morena delícia sentando me excita Vou te chamar de vida só não vai se apaixonar Que morena delícia sentando me excita Vou te chamar de vida só não vai se apaixonar Eu vou ficar gostoso Eu vou ficar gostoso E vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso Eu vou ficar gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Planificadora Rosa Branca fechadão com Julio Santos tamo junto... A caminho do brega eu vou que voar Tentando, a braba o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agacha e vai Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia arraiar Vai sentar, relaxa com esse sorriso bobinho Vai sentar, relaxa com esse sorriso bobinho Vou sentar, relaxa com esse sorriso bobinho Vai sentar, relaxa com esse sorriso bobinho A caminho do brega eu vou te voar Fertando, a brava o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agacha e vai Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia arraiar Te vai me mamar, me mamar, me mamar Até o dia arraiar Vai, senta, relaxa com esse sorriso bobinho 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 Júlio Santos, o cantor vem Instituto Educação, eu sou Caetano Alô Sérgio, tamo junto Alô Tia Lee Sete ligação da minha mãe Eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doida E minha mãe me xingando Eu nem percebi ela ligando Eu chapado no forró, tomando cano e dançando Já foi sete ligação, mais sete doses de cana Chamei sete rapariga pra riba da minha cama Atrevei sete e vinte e um Acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás Bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás Bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Sete ligação da minha mãe E eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doida E minha mãe me xingando Eu nem percebi Ela ligando Eu chapado no forró Tomando cano e dançando Já foi sete ligação Mais sete doses de cana Chamei sete rapariga Pra cima da minha cama Atrevei sete e vinte e um Acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui Bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu faltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Julio Santos, o cantor Alô Neto do Vitória, tamo junto Alô Chia Materiais de Construção, tamo junto Bombay, aquela música de vejoso Hoje ela quer me dar só porque o Julio é famoso Só deu pra pedir a Agostin Arrachar lá pro cantinho Sou relíquia de um massim Bravo de alemãozinho, bracha pra mim Bombay, aquela música de vejoso Hoje ela quer me dar só porque o Julio Santo é famoso Só deu pra pedir a Agostin Arrachar lá pro cantinho Sou relíquia de um massim Bravo de alemãozinho, bracha pra mim E me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sigo seu cheiro, me lembro bem Essa mina me deixou sozinho dormindo com o meu travesseiro Bombay, aquela música de vejoso Hoje ela quer me dar só porque o Julio Santo é famoso Só deu pra pedir a Agostin Arrachar lá pro cantinho Sou relíquia de um massim Bravo de alemãozinho, bracha pra mim Desce pra mim Faz dancinha do Tik Tok Por menor de Glock Desce pra mim Faz dancinha de Tik Tok É bola por menor de Bombay Aquela música de vejoso Hoje ela quer me dar só porque o Julio Santo é famoso E acha lá pro cantinho Desce pra mim Faz dancinha do Tik Tok É bola por menor de Glock Faz dancinha do Tik Tok É bola por menor de Glock E tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu quero carinho Na maioria eu só quero sexo E foda com todo prazer Na seriedade você quer e eu quero Você sabe que o Julio é perverso Você sabe que o Celio é perverso Você sabe que o DJ é perverso Você sabe que o Mega cai o reso Toma, 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 toma Uh, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar comigo, não é que? E tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu quero carinho Na maioria eu só quero sexo Te fojo com todo prazer Na seriedade você quer e eu quero Cê sabe que o Júlio é perverso Cê sabe que o Célio é perverso Cê sabe que o DJ é perverso Cê sabe que o Mega quer e o verso Toma, 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 toma Uh, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar múmoneco, deixa eu botar múmoneco Deixa, deixa, deixa Obrigado.